Música Marcelo é especialista em nutrição esportiva, orto-molecular e emagrecimento inteligente. Mesmo assim, Marcelo, eu quero que você diga pra gente, por que que às vezes a gente faz tanta dieta e não consegue baixar a barriga? Que é um grande, parece que a barriga fica ali, ela muralha aquele impedimento pra que a dieta tenha resultado, né? Bom dia. Bom dia, Cíntia, bom dia a todos os telespectadores da Boa. É um prazer estar aqui mais uma vez conversando com vocês sobre saúde, sobre estratégias alimentares, sobre vida, né? Cíntia, me fala uma coisa, você já teve esse probleminha? Olha, eu não quero ser chata, nem arrogante, mas assim, eu não tenho muito problema com barriga, Eu sei disso. Não, mas, calma, vírgula, eu fiz uma abdomoplastia, que é uma cirurgia, há alguns anos, infelizmente eu tenho conseguido manter, mas se pudesse ficar mais chapada era melhor. Ninguém acha ruim não, nunca é demais. É interessante você falar sobre isso, Cíntia, porque ontem mesmo eu estava conversando com uma paciente que muitos ficam recorrendo, buscando fazer a lipo, né? A abdomoplastia. Retirar logo aquela gordura. E eu sempre faço uma ressalva, muito cuidado, muito cuidado com essa estratégia. Por quê? É, desculpa, eu tinha indicação médica na época, de uma gravidez. Então, assim, eu tinha uma indicação médica, não foi por vaidade, por estética. Que é uma diástase que tinha que ser fechada. Pronto, tinha que ser fechada, exatamente esse o meu problema. Então, isso a gente tem que avaliar em consultório. Mas o que é que eu gosto de falar? Preste atenção. Em relação à gordura, eu atendo muitas vezes paciente que chega lá no consultório com aquela barriga meio que chapada, só que com muita gordura no quadril, nas pernas, no braço, com muita gordura mesmo. Engorda nessa região. Tu sabe por que isso acontece, Cíntia? Célula de gordura a gente só forma durante a vida intrauterina. A gente não forma mais célula de gordura depois que a gente nasce. Essa célula de gordura, ela aumenta devido o quê? O acúmulo de triglicerídeos. Os triglicerídeos, eles vão acumulando na célula de gordura, então ela tende a crescer. Quando você retira aquela célula de gordura da região abdominal, tira uma boa quantidade, o triglicerídeo, quando você não faz uma estratégia alimentar adequada, ele vai buscar outras localizações para se acumular. Então, vai para os flancos, vai para a região lá do entre coxas, para a região aqui, o musculozinho do tchau que incomoda tanta mulher, né? Então, pode ir para esse local também. Então, tem que prestar atenção porque a alimentação, a estratégia alimentar é o que vai segurar um corpo saudável. As pessoas questionam muito qual é o melhor treino para dar uma secada na barriga. Cíntia, debaixo de uma barriga, todos temos um abdômen sarado. Meu Deus, onde ele está? Ajude a gente a encontrar, por favor. Então, o que a gente tem que fazer? Eu escuto muito, olha, atividade física é fundamental, a gente tem que fortalecer o córreo, fortalecer o abdômen, mas preste atenção, onde é que a gente consegue conquistar uma barriga? É na cozinha. É com a alimentação que a gente consegue diminuir o volume abdominal. E muitas vezes, eu sei que tem pessoas que fazem estratégias alimentares, mas sempre fica com aquela sensação que a barriga está muito alta, muito inchada, se alimenta e fica com aquela sensação de estar com a barriga inchada, forma muitos gases. E isso, gente, é um processo de desbiose intestinal. Que é quando o bioma, que no nosso intestino, nós temos bactérias boas e ruins. Quando tem uma prevalência de bactérias ruins, a tendência é que você tenha esse processo de inchaço. Isso porque você come alimentos que vão servir para bactérias ruins, elas produzem muitos gases, as alças intestinais inflam, incham e você fica com aquele volume, fica parecendo como se tivesse um balão. Então, a ideia é o quê? A gente, lógico que tem uma gordura ali, lógico que tem uma gordura abdominal, mas só que quando você tem uma desbiose intestinal, é difícil até mesmo você diminuir a gordura. Porque o intestino é responsável por uma série de mecanismos fisiológicos e hormonais que vão ajudar você a emagrecer, que vão ajudar você a diminuir essa gordura e favorecer o ganho de massa magra. Então, é interessante a gente verificar. Num simples hemograma, Cíntia, a gente consegue verificar se a pessoa tem desbiose intestinal. A gente vai lá na série branca, vê a quantidade de eusenófilos e a gente consegue determinar isso. Está acima de 2 e tem sintomas clínicos? É um indicativo de desbiose intestinal. Às vezes a gente está na moda, né? Ah, eu tenho intolerância, problema com glúten, que você estava me perguntando mesmo agora. Tenho problema com lactose. Sim, pode existir porque são alimentos inflamatórios. Como eles são alimentos inflamatórios e você está com uma mucosa intestinal comprometida, logicamente aquilo ali vai lhe dar uma reação. Entendi. Mas a mãe de tudo é a desbiose. É a desbiose, que tem que ser tratada. Então, a gente tem que cuidar. Eu faço um processo, né? Eu desenvolvi uma técnica chamada emagrecimento inteligente, onde eu faço um processo de depuração. Então, no processo de depuração, eu trato o fígado, intestino e o sistema renal, que são órgãos base para que ajudem você a emagrecer. A gente tem que pensar isso. Então, dentro dessa estratégia, a gente consegue modificar a bioma, que são as bactérias, da prevalência, boas bactérias e a gente consegue ter uma resposta positiva, assim, que é impressionante, não só na redução do volume abdominal, mas a gente consegue diminuir a ansiedade, diminuir o estresse da pessoa, porque, pensa, a serotonina é produzida do intestino. Quando o intestino está comprometido, você não vai conseguir regular o seu humor. Aí você pensa, o sono, também comprometido de muitas pessoas, serotonina produz melatonina, que é um hormônio que vai ser importante para a qualidade do sono. Tudo está envolvido onde? No intestino. No intestino. Até mesmo a compulsão alimentar, sobre a qual nós conversamos no programa passado, ela está envolvida também com essa modulação de humor que está diretamente ligada com o intestino. Então, quais são os sintomas básicos que a pessoa pode apresentar? Uma barriga que, quando você consome, você sente que forma muitos gases, fica empachado, você não consegue ter uma boa digestibilidade. Então, isso, se você tiver esse sintoma duas, três vezes na semana, você consegue verificar que é desbiose. Então, aqui, por exemplo, eu tenho alguns casos de alguns pacientes meus, isso aqui, gente, em 30 dias a gente reduz o volume abdominal muito. A gente consegue fazer essa redução. Olha, esse paciente aí foi em 30 dias que a gente conseguiu dar essa redução. Então, logicamente que tem processos, tem gordura, tem, mas só que a gente tem que entender que o processo de diminuição da inflamação do intestino, regulação do bioma intestinal é muito importante para o emagrecimento. É tanto que a gente vê hoje, a gente até via muitas técnicas que foram desenvolvidas para ajudar no emagrecimento, que é o transplante de cocô. Meu Deus, o que é isso? Sim, pegam... Acho que eu já vi celebridade fazendo isso, né? Exato, pega as fezes de uma pessoa que tem, um atleta, por exemplo, fazem lá o tratamento, não sei como, né? E aí eles fazem o transplante para o intestino das pessoas que estão passando por um processo de emagrecimento. Aí você me pergunta, Marcelo, funciona? Funciona porque você vai mudar o bioma, mas é tão fácil. Mais fácil você fazer... Você pode fazer isso sem a necessidade dessa coisa de dúvida. Você fazer a modificação alimentar, que a gente, para a gente ter resultado, a gente tem que trabalhar uma dieta alcalina. O que é uma dieta alcalina? É diminuir a acidez do corpo. O corpo, quando está inflamado, ele está muito ácido. A gente diminui a acidez do corpo com a estratégia alcalina, que inclusive é um processo que eu já fiz com você, né, Cintia? Isso, maravilhoso. A gente vai começar agora. E esse processo, a gente diminui a acidez do corpo e consegue ter uma resposta positiva. Por exemplo, pacientes com esteatose hepática, que é quando o fígado fica com muito acúmulo de gordura. Essa barriguinha saliente, gente, não é só estética. A barriga saliente não é só estética. Essa barriguinha também pode provocar hipertensão, síndromes metabólicas em geral, diabetes. Pode provocar esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura no fígado. Então, a gente consegue, com o processo de depuração, resolver isso. Eu já tive vários pacientes que chegaram com esteatose grau 3. Em dois meses, a gente conseguiu reduzir para grau 1. O médico que acompanhava, ele ficou até surpreso. Como você conseguiu fazer isso? Alimenta a saúde mesmo, né, Marcelo? Sem medicação. Sem medicação. Apenas a alimentação, sair do sedentarismo, fazer atividade física, beber bastante água e fazer essas modificações básicas, né? Então, por exemplo, quando você está no processo de depuração, eu retiro tudo o que é acidez. Diminui proteína animal. A gente prevale... Acidez está presente onde? Nos alimentos, principalmente carne. Principalmente carne. Proteína de origem animal, ela é mais ácida. Qual são as estratégias para a gente diminuir a acidez? Dá uma prevalência na sua alimentação com alimentos naturais. Alimentos com vegetais. Então, quando a gente aumenta a quantidade de frutas, folhas, legumes na dieta, a gente consegue dar essa amenizada na acidez do nosso corpo. Outra coisa que é importante, Cintia, é a água. Cuidado com a água que você ingere. Tente verificar qual pH da água que você está ingerindo. É importante. Como é que a gente sabe disso? Geralmente, se for água mineral que você ingere, você consegue verificar o pH que vem informado. Entendeu? O ideal é que você ingira uma água com pH entre 7,5 e 8. Entendeu? É uma água interessante. Para você ingerir que você não vai ter uma acidez. Por exemplo, você sabia, Cintia, que se você ingerir uma latinha de refrigerante, você sabe a quantidade de água que você precisa ingerir para diminuir a acidez do corpo que ela provoca? Não. 25 vezes a quantidade que você bebeu. Entendeu? Então, você imagina. E essa acidez... Isso aí vale para bebida alcoólica? Principalmente refrigerante. Refrigerante, né? Em geral. É por causa do açúcar? Também. Também. Mas é o mix que tem ali. Porque ali não tem só açúcar. É uma bomba, né? Ali tem os caramelos, tem certas substâncias que são colocadas para dar aquele saborzinho que o pessoal gosta. Então, muito cuidado quanto a isso aí. E quando a gente pensa, Cintia, em doenças mais sérias, por exemplo, quando a gente pensa em câncer, você sabe qual é a estratégia alimentar para uma pessoa que está em tratamento de câncer? Está em quimioterapia? É uma dieta alcalina. É uma dieta com baixa acidez. Então, a tendência que a gente tem com o aumento de câncer também está conectado com isso. Então, você verifica o tanto de benefícios que a gente tem em relação ao tratar aquele volume abdominal. Eu não estou falando, então, vocês verificaram que não é só estética. Lógico que a estética é muito importante, que vai mexer com a sua mente, vai mexer com a sua autoestima. Mas a gente tem que se preocupar na bioquímica do seu corpo, na homeostase do seu corpo, na saúde do seu corpo. Por isso que é interessante a gente consultar um profissional para verificar qual é a melhor estratégia, que muitas vezes não é, Cintia, só diminuição da alimentação. Não é só isso que vai ajudar você a secar a barriga, porque muitas vezes a pessoa diminui as calorias da dieta, faz tudo direitinho. Só que quando vai fazer uma avaliação, a barriga continua predominante ali na pessoa. Então, a gente tem que fazer esse tratamento interno, esse tratamento intestinal e hepático para que a gente tenha uma boa resposta na diminuição do volume abdominal. E mais uma coisa, Cintia. Olha, gente, não se cobre demais, sabe? Aquilo que ficou mostrando, aquele abdome trincado e tal. Cara, para com essa nóia. Barriga trincada, a pessoa tem que ficar fazendo muita força para ficar com ela 100% daquela forma. Eu não estou falando de uma barriga 100% trincada, que você tem que almejar. Não. É uma barriga sem aquele volume muito grande de gordura abdominal, que fique dentro dos padrões que lhe tire daquele quadro, né? Daquele quadro de possibilidades patológicas que você pode ter com o volume abdominal grande. Entendi. E o sal? A gente falou do refrigerante, dos alimentos alcalinos. Mas e o sal? É também esse inimigo que se diz que é? A gente pensa assim, né? É muito pesado. As pessoas tratam a alimentação como inimigo. Não, alguns. Mas o açúcar... Aí não tem como, né? A gente sabe que não tem como discutir com o açúcar. O açúcar não é gente boa, né? Não. O açúcar não é. Agora gostei dessas. Tem o pessoal que tem umas coisas que não são gente boa. Não é gente boa, não é. Açúcar é do mal. O açúcar é do mal. O açúcar é do mal. Pelo menos para o nosso corpo, né? Para a nossa saúde. O açúcar é do mal. O açúcar é uma invenção do mal. O dia desses eu vi um vídeo de o que o açúcar faz no corpo. Eu acho que quando a pessoa vê um vídeo assim, nunca mais ela consegue até botar... Agora eu concordo com você e acho chato esse patrulhamento, esse sentimento de culpa. São aspectos ruins. A gente tem que lidar com a comida, com informações, que é o que você está fazendo e nos ajudando aqui muito. Sendo didático, porque assim, está dando uma aula aqui, está dando para a gente entender tudo. E é por isso que eu pergunto do sal, porque, por exemplo, eu sou hipertensa. Então, sal para mim é proibido. Sim. Aí eu pergunto, é isso mesmo? Porque é tão bom, né? Tipo, a gente ama carne de sol, tem sal. A gente ama Marisabel, tem sal. A gente ama batata frita, tem sal. E aí? Tudo é aquela coisa, é a quantidade. Equilíbrio, né? É o equilíbrio, gente. Não tem para onde. Não tem como você ficar sem sal. Mas você tem que equilibrar a quantidade que você ingere. E esses sais diferentes funcionam? Tipo, sal marinho, sal de Himalaia? A gente esquece isso, vai. Gente, olha, isso é mal roubada, viu? Não caiu nessa, não. Não caiu nessa, não. Aquele rosa que já vem só no ponto de usar, passou por algum processo de coloração. É, a maioria está colorida ali. Jogaram ali uma tintura de beterraba e deixaram ela daquela cor. Para, gente. Isso não existe. Não, não existe, né? Mas... São coisas da indústria para ganhar mais dinheiro. Isso, isso. Porque geralmente eles são caríssimos, carésimos. Mas assim, Cintia, eu vou fazer até um desafio para vocês que estão aqui acompanhando no programa, experimente durante quatro semanas. Quatro semanas, gente. Trinta dias da sua vida para tu melhorar, para você melhorar o seu dia a dia, para você melhorar a sua vida. Quatro semanas. Desafio de trinta dias eu vou lançar aqui para vocês. Você vai ingerir, no mínimo, dois litros de água por dia. Não vale beber de uma vez, tá certo? Vocês bebam distribuindo durante o dia. Andem com a garrafinha de vocês. Cadê a tua, Cintia? Tá aí? Tá a minha aqui, ó. Gigante. A nossa tá aqui. Andem com a garrafinha de vocês. Aí outra coisa. Você vai diminuir o consumo de carne vermelha. Você vai dar mais prevalência na sua dieta. Frango. Mais prevalência. Filé de frango, filé de peixe, ovos. São proteínas boas. E cuidado com a forma como vai preparar. Quanto menos gordura saturada, melhor. Tira a pele do frango, entendeu? Faz de uma forma mais limpa. Você vai diminuir, diminuir tudo que é embalado. Pare de comer embalado. Você vai aumentar. Comer pelo menos quatro, três a quatro porções de fruta durante o dia. E vai dar prevalência nas suas refeições. Cuscuz, que é maravilhoso. Verduras, que é batata, cenoura, chuchu. Você pode fazer aquilo cozido, salteado, entendeu? Tempera do jeito que você quiser. Fica uma delícia aquilo ali. E vai todos os dias movimentar-se. Fazer no mínimo de 30, 40 minutos de uma caminhada. Não estou nem pedindo muita coisa. É pouca coisa. É um desafio pouco. São quatro semanas. Quatro semanas. Você agir dessa forma. Eu tenho certeza que vocês vão ter um resultado fantástico. E olha que eu não estou nem falando sobre quantidades. Quantidade de alimento disso ou daquilo. Não. Estou falando disso. E tirar totalmente o açúcar de mesa durante essas quatro semanas. Depois, quem conseguir fazer, quem topar fazer, pode ter certeza que na primeira semana. Cíntia, em sete dias você já consegue verificar o resultado. Seu humor muda. Sua função intestinal modifica também. Você consegue ter resultados interessantes em relação à tua qualidade de sono e disposição. Então, são vários benefícios que você consegue. Aí as pessoas falam assim. Nossa, Marcela, é tão difícil fazer dieta. Gente, não é difícil. Para de falar isso. Para de ficar proclamando que ter saúde é difícil. Proclame saúde de uma forma normal. De uma forma tranquila. Para que você tenha bons resultados. Fazer dieta, se você come coisas que vão destruir o teu corpo, é uma dieta. Qual é a tua dieta? Tua dieta é a base de muita porcaria? Tua dieta é a base de uma estratégia mais limpa? Não importa. Tudo é dieta. Dieta é aquilo que alimenta o corpo. Então, como você vai querer alimentar o seu corpo? Pense nos benefícios. Vamos parar de ser imediatistas e pensar nos benefícios a longo prazo que vamos ter. Isso é muito importante. E não pense que essa barriguinha que você ganhou ao longo de dois, três anos, ela vai sumir em dez dias, em trinta dias. Por isso que eu acho ridículo, Cíntia, essas propagandas falsas que fazem aí, dizendo, perca dez quilos em trinta dias. Para, gente. Gente, não caia nessa. Não caia nessa. A gente tem que tratar o corpo de uma forma contínua. Sem essa estratégia emergencial e mentirosa. Porque você diminui, por exemplo, dez quilos. Para uma pessoa que vai diminuir dez quilos em um mês, você pode ter certeza que essa pessoa não perdeu sua gordura. Ela vai perder massa magra. E aí é ruim para recuperar depois, né? Que é ruim. Então, assim, para a gente ter longevidade, nós precisamos construir massa magra. Por isso que eu desenvolvi. Eu tenho essa estratégia do emagrecimento inteligente, que é o quê? Poupar ou ganhar massa magra e diminuir gordura. Então, esquece. Nessa estratégia, eu falo para o paciente, esquece e balança. Esquece e balança. E quando eu vou aferir as medidas antropométricas dela, ela diz, Marcelo, mantém o mesmo peso, tive o mesmo peso, só que quando a gente vai aferir tudo, a pessoa perdeu dois quilos de gordura e ganhou dois quilos de massa magra. Olha um quilo de gordura o tamanho. Olha o quilo de massa magra o tamanho. Então, o volume é diferente. Então, a pessoa dá uma secada, mas o peso é relevante em relação à massa magra. Por isso que o profissional tem que fazer a avaliação adequada e determinar o melhor tratamento para você. Maravilha! Marcelo, muito obrigada pela aula. E ele fala e não deixa a gente com culpa, né? E deixa a gente com vontade de fazer. Tipo a Alice, nossa telespectadora, que diz que não come carne vermelha, só bebe água do filtro de barro, come muita fruta e verdura. E se considera uma pessoa saudável. Então, está ótimo, né? Está ótimo, está ótimo. Gostei. Eu agora me preocupei com a história da água, do pH. Vamos atrás para saber qual é o pH da água. Tem estabilizadores de pH, inclusive, que tem no mercado para colocar no purificador. Ah, maravilha! Muito bom isso. Muito bom. Olha, é um mundo esse da nutrição saudável, da saúde alimentar. É um mundo que a gente espera poder explorar aqui com você. Marcelo, muito obrigada. Quem gostou do vídeo está lá no Instagram do Marcelo Miranda. E é Marcelo Nutri, né? É Nutri Marcelo Miranda. Nutri Marcelo, perdão. Se você tiver alguma dúvida, quiser até mesmo sugerir pautas para a gente trazer para o programa, né, Cíntia? Pode mandar aqui. Pode mandar lá, é arroba Nutri Marcelo Miranda. Obrigada, Marcelo. Bom dia para você. Ó, tem um telespectador dizendo que já viu aqui o seu nome. Vai seguir lá no Instagram, tá? Savena é o nome dela. Obrigada, Marcelo. Obrigado, Cíntia. É um prazer estar aqui com você. Até mais. Nosso cuido de você hoje foi bem especial. Tchau. 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 Tchau.